Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer aqui uma aplicação do princípio racional ao caso do poço infinito. Bom, o interessante de usar aqui o poço infinito como modelo para aplicar o princípio racional é porque nós já conhecemos as soluções do poço infinito, tá certo? Isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém, nós já fizemos aqui várias vezes, eu vou só reproduzir aqui o estado fundamental, o estado fundamental de um poço de largura A basicamente é o quê? Pais de 2 sobre A, seno de nPx sobre A, como a gente está falando do estado fundamental é Px sobre A. Esse cara aqui é o Ψ1, que é o n igual a 1, e tem uma energia, que é o E1, que é H cortado, π² sobre 2m², tá bom? Então esse aqui é o nosso estado fundamental. Mas aí a ideia não é saber o estado fundamental, e nem o princípio racional nos diz o quão próximo nós estamos do estado fundamental. Digamos que nós não sabemos qual é a solução que se adapta a esse tipo de poço de potencial. Então eu tenho um poço de potencial aqui que vai para mais infinito, para mais infinito, em x igual a zero, em x igual a A, tá certo? E a proposta de função teste aqui, eu sei que é uma função do tipo seno de Px sobre A, raiz de 2 sobre A. Mas digamos que eu não saiba, né? O que eu vou fazer? Eu vou propor que existe aqui uma função, né? Eu vou usar uma solução teste aqui, uma solução do tipo parabólica, tá bom? Por que parabólica? Porque eu basicamente escolhi a função parabólica. Você poderia escolher aqui uma função triangular, poderia escolher uma gaussiana, poderia escolher qualquer coisa. Eu vou escolher aqui a parabólica porque eu sei fazer as contas mais facilmente, digamos assim. Então eu vou testar para ver se é esse tipo de função aqui, digamos que começa em x igual a zero e vai até x igual a B, né? Eu vou estipular aqui um parâmetro B, né? E esse parâmetro B vai me dar a flexibilidade da parábola, né? Então eu vou tentar ajustar o quão bem, né? O quão bom essa parábola pode se aproximar do estado fundamental do poço infinito. Bom, o que é uma parábola que tem raízes aqui x igual a zero e x igual a B? A parábola nesse caso aqui, a nossa função teste, como função desse parâmetro B, né? Vai ser uma constante de normalização, que eu não sei quem é ainda, que eu ainda vou normalizar. x, x menos B. Perceba que uma vez que eu sei que as raízes é x igual a zero e x igual a B, né? Eu sei que a função de onda pode ser escrita dessa forma, né? Então, esse tipo de solução aqui, quando x for zero, o psi de x de B dá zero, né? Na verdade, o psi de zero B é zero, tá bom? E quando x for igual a B, eu também tenho aqui o nosso x aqui, B, x igual a B, na verdade, né? E B é igual a zero, tudo bem? Como essa parábola aqui tem concavidade negativa, vou fazer uma mudança nessa parábola para ficar mais fácil de ajustar o parâmetro B. Então, vou dizer aqui que é um x, nx, B, menos x. Dessa forma, eu garanto que ela tem um coeficiente aqui, o ar, digamos assim, de uma parábola, tá bom? É negativo, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, só fiz um ajuste aqui na função, né? Bom, como é que eu posso aplicar o princípio variacional? É necessário que a função teste, né? Ou seja, a nossa função teste aqui, seja normalizada. Então, essa integral tem que dar 1. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é integrar essa função de zero até A, né? Lembrando que essa função aqui, ela é zero em x igual a B, ela sobe aqui de forma parabólica, só que ela é zero entre B e A, né? Porque não posso ter densidade de probabilidade aqui nas outras regiões. Então, essa função aqui, para ficar melhor, né? De forma mais clara, né? O nosso psi de x de B, ele é o quê? Ele é nx, B, menos x, para x igual a zero e menor do que B. E ela é zero, né? É para x entre A e B, né? Obviamente que fora daqui do intervalo é igual a zero, né? Só que eu preciso que ela seja normalizada. Então, a integral aqui, digamos, de zero a A, dessa função de onda teste, que eu vou escrever aqui, um n, estrela, x, B, menos x, multiplicado por n, x, B, menos x, isso aqui, integrado em dx, tem que ser igual a 1. Então, como a integral aqui só vai até B, eu tenho aqui n² de zero até B, tá bom? De x², B, menos x ao quadrado, integrado em dx, tem que ser igual a 1. Tudo bem? E vai ficar assim, ó, n², aí a gente vai ter três integrais aqui, integral de zero até B, de x, 2B, dx, mais a integral de zero até B, de quem aqui? De 2Bx, então vai ficar menos 2, menos 2B, x3, dx, mais a integral de zero até B, né? De menos x, 4, dx, né? Na verdade, aqui vai ficar positivo, né? Esse cara aqui é negativo e o outro aqui é positivo de novo, tá bom? Então, isso aqui seria a nossa, isso aqui tem que ser igual a 1, tá bom? Então, aqui vai ficar n², o que a gente tem aqui? B², a integral de x2 é x3, sobre 3, de zero até B, menos 2 vezes B, a integral de x3 é x4, sobre 4, de zero até B, né? Mais x5, x sobre 5, de zero até B. A gente pode ajustar essa expressão aqui, vai ficar assim, bom, então a gente encontrou aqui a constante de normalização, então a nossa função de onda aqui, basicamente, o nosso psi de x vai ficar raiz de 30, sobre B elevado a 5, é x, B, menos x, tá bom? E aí, e agora, né? O que se baseia o princípio paracional? Essa aqui vai ser a nossa função de onda teste, tá bom? E eu vou usar essa função de onda teste para tentar encontrar qual é a melhor aproximação, né? Para o nosso E como função agora de B, desse parâmetro B ajustado. O quão próximo esse cara aqui está do estado fundamental exato, né? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que calcular o valor esperado de H na função de onda teste, né? Então, nós vamos calcular aqui o psi, né? Com o H, psi. Mas quem é o psi? O psi é a nossa função de onda parabólica, tá certo? Teste. E o H é o Hamiltonian exato do problema, que é basicamente o momento linear sobre 2m, né? Que é menos H cortado ao quadrado, a derivada segundo 2m de x2, né? Então, como é que vai ser o nosso valor esperado Hamiltoniano? Vai ser uma integral de 0 até B, né? Perceba que só vai até B porque a função é do tipo parabólica, né? E é a 0 entre B e A. A gente tem a nossa função de onda teste aqui, que vai ficar a raiz de 30 sobre B, 5. A gente tem x, B menos x. Aí vem com menos H cortado sobre 2m, a derivada segunda da nossa função de onda. Quem é a função de onda? Raiz de 30, B, 5, x, B menos x. Então, eu vou ter que derivar essa função de onda aqui duas vezes. Esse valor esperado aqui vai ficar 30 sobre B, 5. Bom, é a integral de B, né? Aí vai ter aqui o menos H cortado sobre 2m, tudo bem? x, B menos x, a derivada segunda desse rapaz aqui. Derivando duas vezes isso aqui, isso aqui é Bx menos x quadrado. Então, a derivada desse cara aqui vai ficar só menos, a derivada de menos x quadrado, a derivada de uma vez do B, né? Basicamente, eu vou ter que derivar duas vezes x, Bx menos x, 2, né? Derivando duas vezes esse cara, se eu derivar uma cai um B, aqui cai menos 2, aqui vai ficar menos 2, né? Então, vem um menos 2 aqui na derivada. Isso aqui é integrado em dx. Então, vai ficar assim, ó, 30 sobre B elevado a 5, H cortado sobre 4, sobre 2m, né? Então, vem mais um 2 aqui, a integral de Bx menos x ao quadrado. Isso aqui em dx. Então, o nosso valor esperado de H vai ficar, cancelar esse 2 com esse 2 aqui, vai ficar 30 sobre H cortado, sobre m, B a 5, né? Aí, vamos lá, ó, vamos integrar isso aqui. Isso aqui vai ficar Bx2 sobre 2, substituído aqui de 0 até B, menos x elevado a 3, sobre 3 de 0 até B. Isso aqui tem que ser igual a quê? 30, H cortado ao quadrado, sobre m, B a 5, né? Aqui vai ficar B ao quadrado, sobre 2, B ao cubo, né? Sobre 2, Sobre 2, menos B ao cubo, sobre 3, né? A gente ajeita isso aqui, ficar com o valor esperado de H, 30, H cortado ao quadrado, sobre m, B a 5, né? Tira aqui o MMC, vai ser 6, então, a gente tem 3, B ao cubo, menos 2, B ao cubo, né? Então, a gente, ajustando aqui, isso aqui vai ser 5, a gente cancela com esse 1 aqui, o 6 vai ficar 5, H cortado ao quadrado, sobre m, B, sobre 5, né? E aqui, 3, vai ficar B ao cubo, né? Ajustando aqui, a gente tem o Hamiltoniano, que é igual a 5, H cortado, sobre m, B, elevado ao quê? A quadrado, né? Aí, perceba o seguinte, ó, esse Hamiltoniano aqui, ele vai ser ajustado conforme o B, né? Isso aqui é o nosso B, no nosso problema, né? É o que a gente chama de parâmetro ajustável. Por quê? Porque eu estou com o poço infinito aqui, e a minha função parabólica, ela vai só até a B, sendo que o meu poço infinito, ele vai até A. Então, perceba que o meu B, ele pode correr entre A e 0. Então, eu posso, eu tenho uma certa flexibilidade sobre esse B, né? E o que eu quero, no final das contas, é reduzir o valor da energia, para se aproximar do estado fundamental, né? Então, ó, perceba que a função energia, aqui como função de B, a gente encontrou que é 5H cortado ao quadrado, sobre m, B, ao quadrado, né? Ora, sobre m, B ao quadrado, o que a gente tem aqui? Se a gente ajustar essa função como função de B quadrado, a gente tem o seguinte, a energia vai ser uma função 1 sobre B, né? Ao quadrado. Então, essa aqui é aproximadamente 1 sobre B ao quadrado. Se o B tem uma certa flexibilidade entre 0, né? Ou seja, ele pode ir até 0, e aqui é o valor da energia, né? Se ele pode ir até 0, até A, qual vai ser o menor valor possível da energia? O menor valor possível da energia vai ser quando o B foi exatamente o valor de A. Esse é o menor valor possível para a energia quando o B ele é flexível entre 0 e A. Isso significa que a nossa função de onda vai ter que ser algo assim. Mas perceba, ela ainda é parabólica, tá bom? Ela ainda é parabólica. Eu não estou transformando aqui a função de onda em uma função de onda tipo seno. Então, provavelmente, essa nossa função de onda, quando ela faz esse tipo de procedimento aqui, que o B passa a ser o A, ela ainda é uma função de onda teste. Em função agora de X e de A, que vai ser basicamente raiz de 30 sobre B à quinta, tá bom? X, A menos X, que é a melhor função de onda que a gente tem para esse problema, que é quando esse B passa a ser A, porque aí eu reduzo o valor da energia para um valor menor ainda, mas ainda é diferente, obviamente, do nosso estado fundamental que a gente conhece, que é a função de onda senoidal, seno de Px sobre A. Então, provavelmente, essa energia aqui ainda é diferente. Então, quanto é que fica o menor valor possível da energia quando o B igual a A? Isso aqui vai ser 5, H cortado ao quadrado, M sobre A ao quadrado. Agora, esse aqui é um limite superior para o estado fundamental. Isso significa que o estado fundamental não é maior do que esse valor aqui. O estado fundamental vai ser menor do que este valor aí, que é o nosso N igual a 1, que é o nosso, que a gente chama de ground stage, que é o estado fundamental. Vamos comparar quanto é que é o estado fundamental correto para o oposto infinito. O estado fundamental para o oposto infinito é H cortado π² sobre 2MA. Mas quanto que vale π² sobre 2MA? é igual a sobre 2MA ao quadrado. Então, esse rapaz aqui, π² sobre 2, você pode fazer a continha e você vai ver que é aproximadamente 4,9348, 49348, H cortado sobre M ao quadrado. Olha só, esse aqui é o nosso estado fundamental exato. Tá bom? Estado fundamental esse que nos dá uma função de onda que é raiz de 2 sobre A seno de πx sobre A. Esse aqui é exato. Tá bom? E nós estamos encontrando aqui que o melhor valor possível usando a função de onda parabólica, aqui usando a função de onda parabólica, é 5 H cortado sobre MA ao quadrado. Ou seja, a gente chegou bem perto. Na verdade, a gente está encontrando que o E mínimo em função desse A aí para a função parabólica é maior do que o E mínimo. Da mesma forma que 5 H cortado ao quadrado sobre MA ao quadrado é igual a maior do que 4,93 H 5MA. Ou seja, é próximo, mas ainda não é o estado fundamental de fato. Isso acontece porque esse cara aqui é uma função do tipo parábola e esse cara aqui é uma função do tipo seno. Esse cara aqui é uma função parabólica. E aí a gente sabe que nenhuma função parabólica pode substituir uma função seno. As relações entre as funções são diferentes. Então, a gente chega em uma boa aproximação, mas ainda não é o estado fundamental. Então, essa é a essência do princípio varacional. Eu queria colocar esse exemplo aqui para vocês do poço infinito. Lógico que tem outros, a gente vai ver outros. Mas que a gente pode se aproximar do estado fundamental usando uma função teste, aqui no caso eu usei uma função parabólica. A gente se aproxima do estado fundamental com o valor de energia. O problema é que se você não souber exatamente o estado fundamental, você não sabe se você está perto, mas que você tem já uma boa aproximação. Mas se você também soubesse o valor do estado fundamental exato, para que usar o princípio varacional? Então, na verdade, o princípio varacional ele é usado assim como a teoria da perturbação, é usado quando você de fato não sabe resolver o sistema exatamente. Então, você propõe correções, por exemplo, no hamintoniano, lá na teoria da perturbação, e aqui você mexe na função de onda. Você não mexe no hamintoniano. Diferentemente da teoria da perturbação, onde você mexe no hamintoniano, para poder encontrar correções da energia, aqui na verdade você vai fazendo tentativas sobre a função de onda. Você mexe na sua função de onda para tentar ajustar a função de onda à função de onda real, que você não sabe, mas à medida que você vai ajustando a sua função de onda, você pode baixar cada vez mais esse valor. Digamos que eu pegasse aqui uma função de onda que é uma parábola mais uma função de onda de quarto grau, ou uma parábola mais uma função de onda de terceiro grau. Eu poderia baixar cada vez mais esse valor aqui, e tentar se aproximar do valor exato. Ainda não seria o valor exato. Por quê? Porque a função seno é uma expansão infinita de polinômios, de monômios. Então, na verdade, eu teria que fazer vários ajustes de forma infinita até chegar no estado fundamental. Na prática, como eu falei, uma vez que você tem uma certa precisão do seu equipamento, talvez sim, que já seja suficientemente próximo de 4,93. Se você não tiver tanta precisão assim, essa sua função de onda teste, ela já serve para o problema. Então, aqui a gente encontra uma função de onda muito próxima, que não é exata, porque o princípio fracional não vai te dar a solução exata, ele vai te dar uma energia cada vez menor, que você pode ter a certeza de que você está se aproximando do estado fundamental, ou seja, um limite superior para o estado fundamental, o estado fundamental não vai poder ser maior do que aquele valor que você encontrou. Então, é bem interessante, você começa a dar um certo teto para o estado fundamental. Então, quanto mais você ajusta a sua função de onda, mais próximo você está do estado fundamental. Essa é a essência do princípio fracional. Tudo bem? Então, eu vou mostrar depois que a gente pode, inclusive, trabalhar, por exemplo, em outros casos e resolver, usando o princípio fracional, encontrar, inclusive, o resultado exato. isso porque a função de onda já é, de fato, alguma coisa próxima da solução exata. Tudo bem? Então, até a próxima.